Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos usar essa tampinha aqui de antitranspirante daquele rolom. Mas vocês podem usar a tampinha que vocês tiverem aí na casa de vocês. E eu vou usar esse tecido aqui, ó. Pra você tirar a medida da tampinha sua, pra você saber o tamanho do círculo, é só você dar a volta aqui, ó. Em toda a tampinha, tá vendo? Em volta de toda a tampinha. Aqui deu 15 centímetros. Você pode estar usando qualquer tampinha, ó. E o círculo é de 15 centímetros, que vai dar certinho. Esse tecido aqui é um tecido bem grosso e ele não estica. E vamos alinhavar toda a volta desse círculo. Gente, essa parte aqui, ó, vai ficar pra parte do alinhado, tá? Vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. E vou fazer assim. Para os bracinhos, eu peguei aqui a medida de 17 centímetros. E vamos fazer um nozinho de cada lado. Você pode só deixar assim mesmo, mas eu vou colocar o feltro aqui pra fazer a mãozinha. Qualquer pedacinho dá pra fazer. Tá? É só arredondar aqui. Vou fazer do mesmo jeito dos dois lados. Vou medir aqui ao meio certinho. Pra ficar do mesmo tamanho. E vamos colar aqui. Peguei um bordado aqui de 18 por 4 centímetros de largura. E vamos fazer essa parte aqui pra fazermos a golinha da roupinha da bonequinha. A parte do acabamento vai ficar para trás, tá? Para a cabeça da boneca, eu cortei uma malha, um tecido de malha, 8 centímetros do círculo. Vamos alinhavar toda a volta e colocarmos o enchimento. Eu convido você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscrever, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Deixe seu comentário, deixe aí a cidade que você está vendo esse vídeo. E que Deus abençoe a cada um de vocês. E se precisar, é só a chame. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Para o cabelinho da boneca, eu vou usar a lã. E eu vou fazer assim, ó. Peguei 12 fios de lã de 28 centímetros. E vamos amarrar o meio. Passe a cola espalhando com o bico da cola quente. Vou amarrar aqui, ó, nas duas laterais. Eu ia fazer a trancinha, gente, mas eu resolvi não fazer, não. Vamos fazer o chapéuzinho da nossa bonequinha. E eu peguei aqui o pedaço de tecido, da mesma do corpinho, de 14,5 centímetros por 6. Vou fazer uma bainha. E outra aqui. Você pode fazer costurando também essas bainhas. Aí, uma dessas laterais estreitas aqui também, nós vamos fazer uma bainha também. Só em uma das laterais, tá? Agora, vamos começar colando aqui, ó, atrás da cabeça da boneca. Essa parte que não tem bainha. Aí, a gente vai fazer dessa forma aqui, ó, tá vendo? E vamos colar aqui também. Se você quiser dar uma gotinha aqui, ó, de cola, nessa direção pra colar. Só pra parar certinho aqui, onde a gente vai querer. E agora, vamos colar aqui. E agora, é só fazer a colagem aqui em cima também. Desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer o rostinho da nossa bonequinha. Primeiro, eu vou fazer a bochechinha da boneca. Passo a tinta de tecido, tiro o excesso. E venho aqui, ó, com o cotonete. Porque eu prefiro a tinta de tecido, gente, que não vai sair com o tempo. A maquiagem vai... a maquiagem sai. Tira sempre o excesso pra não borrar muito o rostinho. Para o olhinho, eu faço com palha de churrasco. Para o olho, eu vou fazer os cílios. Vou fazer quatro lacinhos também. Com medida de nove centímetros a fita. Só fazer o x. Colar entre as fitas. Dá mais um pinguinho aqui atrás. E fazer assim. As mãozinhas dela também, eu vou colocar... Colar ela aqui na frente aqui. Eu peguei um pedacinho de fita de cetim também. Pra gente fazer o nosso chaveirinho. De dezesseis centímetros. Vamos colar aqui. Faz pouca cola, tá? Pra não ficar grosseiro. Empurre aqui, ó, com palito. Pra dentro. Vou colar uma fita de cetim aqui também. Ficou assim a nossa bonequinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Se assim nos permitir. Tchau, tchau.